A gente chega a rir de nervoso, né? Se a gente parar pra pensar o que a gente tem de problema e às vezes podem ser problemas grandes e também problemas muito pequenos quando eu olho a Angelina com os problemas dela, a Angelina é minha filha eu sempre vou dizer isso, a menina mais fofa do universo a Angelina tem 4 anos de idade e ela tem os problemas dela que já é uma dica pra vocês, tá? Não subestimem os problemas dos filhos de vocês por mais que pareça tão simples, porque não ganharam uma LOL nova ou porque não foram pra casa da amiguinha, isso é muito importante pra eles a Angelina tem problemas, mesmo sendo uma menina de 4 anos de idade que não fica doente, eu acho que a primeira vez que ela pegou tosse na vida foi essa semana é filha de uma mulher maravilhosa eu nem olho pro marido a hora que eu falo isso, né? filha do homem mais bonito do universo como eu disse da outra vez, nem vou pedir pra levantar porque a hora que ele levantar e sair vai ficar tão evidente quem é meu marido que é o mais bonito mas a gente sempre tem problemas na vida e você já percebeu que às vezes você tem um problema e a partir daquele problema outros problemas vão sendo gerados? já prestaram atenção nisso? e aí você tem um problema e dele outros vão sendo gerados vou pegar uma coisa assim banal cotidiana que talvez tenha acontecido com você você tem um emprego ou um trabalho informal e a pessoa não te pagou no dia que ela tinha que te pagar aí você não está com dinheiro pra pagar a tupperware que você comprou da sua amiga aí a sua amiga vai achar que você é caloteira que vai contar pra aquela outra que estava pensando em te dar um emprego formal que não vale a pena porque você não é confiável e aí você está namorando com o filho da vizinha dessa que não vai te dar emprego você já entendeu? que um problema pode te levar a outros problemas? como pode ser coisas talvez mais sérias, mais difíceis? é um problema de saúde que te faz impedir de realizar planos ou trancar a sua faculdade a gente sempre tem um problema que vai levar a outro que pode levar a outro, que pode levar a outro desde que o pecado entrou no mundo, queridas nós estamos envoltas em problemas e não tem jeito sabe o único jeito que tem pra gente lidar com o problema? pra gente resolver problema? é saber lidar com eles porque não tenho a ilusão de que quando você encontrar o homem certo pra casar ou quando o seu marido conseguir um emprego melhor ou vocês comprarem a casa própria seu filho sair da adolescência que tudo vai mudar na sua vida eu acho que a gente já chegou à idade de perceber que não é bem assim, né? resolve um problema pra virem outros, 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 outros e você achava fica até com saudade do problema anterior já aconteceu isso? e eu achava que o meu problema era ter um sapato novo pra ir no encontro das mulheres na segunda-feira aí depois você fala assim que saudade do tempo que eu achava que um sapato era o meu problema então o meu desafio pra você nesta noite é que você aprenda a lidar com os problemas da sua vida porque a gente vai aprender com uma mulher que sofreu muito e problema é assim se você conseguir na calma encontrar uma estratégia pra resolver aquele problema o seu cérebro vai se organizando pra te dar possibilidades de armazenar a informação importante utilizada na solução daquele problema pra que da próxima vez que algo semelhante com aquilo acontecer você de forma mais rápida consiga acessar uma solução eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no decorrer da história mas eu quero que você acompanhe comigo no livro de 1 Samuel o problema é seu e eu gosto quando o problema é nosso que as pessoas às vezes usam essa ideia o problema é seu meio que assim se vira a arca e com a consequência sozinha mas é muito bom quando o problema é nosso porque significa que a gente tem mais condições de resolvê-lo é ou não é? porque quando está na mão do outro interferir é muito mais difícil é muito bom quando o problema é nosso e talvez da forma mais assertiva que vamos entrar em contato com aquele problema traga uma solução mais rápida ou talvez provoque menos sofrimento e é nesse contexto que eu chamo você para estudar um pouquinho comigo nesta noite uma história que provavelmente você já conhece que está no primeiro livro de Samuel capítulo 1 a partir do versículo 1 você já sabe qual é a história, né? você sabe qual é a história que está em primeiro Samuel? capítulo 1, versículo 1, né? qual é a história que a gente começa? qual é a história? a história de Ana tem alguma Ana aqui no nosso meio? alguém que chama Ana? nossa, é muita Ana mas é só Ana não pode Ana Carolina Ana Laura tem alguma que é só Ana? no nome? que é o mais difícil, né? é um nome tão bonito que não precisava de complemento ninguém aqui é só Ana, Ana? olhei para todo mundo gente, que pena se tivesse uma Ana, só Ana ia ganhar um livro mas como crente no mente vamos lá havia um homem que morava em Ramatain era descendente da família de Zufi das montanhas de Efraim a minha versão é um pouquinho diferente daquela, ok? seu nome era? Eucana ele tinha quantas mulheres mesmo? quantas mulheres ele tinha já no versículo 2? duas mulheres a primeira chamava-se Ana e a outra? Penina Penina tinha filhos porém Ana não os tinha vamos parar por aí porque a história é longa se nós fôssemos parar só nesses dois versos a gente já podia ficar a semana inteira conversando sobre isso então Eucana tinha duas esposas Penina e Ana Penina tinha filhos e filhas versículos pra frente a gente encontra essa informação porém Ana não os tinha então aí começa o problema da história qual era o grande problema da vida de Ana? Ana não tinha filhos e por conta dela não ter filhos outros problemas foram gerados na vida dela eu só quero nessa noite listar cinco problemas que foram gerados por ela não ter filhos nós poderíamos pensar em muito mais problemas mas vamos nos concentrar em cinco Ana não tinha filhos e você talvez tenha passado por uma situação como eu passei por dez anos da minha vida de casada a vida é mais ou menos assim né eu fui crescendo na força da expressão eu fui crescendo vocês são muito malvados esses dias brincando com a Angelina e a Angelina é a cara do pai eu falei assim ai filha você é a cara do pai mas vai ficar do tamanho da mamãe aí ela fez assim não mamãe por favor deixa eu ficar do tamanho do meu pai eu casei queridos com 27 anos de idade pensa na minha adolescência sofrida ninguém me queria essa era a verdade minha mãe fazia propaganda levava os jovens tudo pra casa fazia biscoito de polvilho minha mãe fazia de tudo de tudo as filhas todas foram se arranjando na vida tal e eu lá ao lado de papai e mamãe em casa cuidando de todo mundo aí assim na bondade e misericórdia de Cristo ele manda alguém que me resgata do mal do sofrimento aí quando você começa a namorar qual é a pergunta que as pessoas te fazem? gente, vocês estão muito rápidas a gente noiva primeiro pelo menos na minha época a gente noivava né? aí quando vocês vão ficar noivos? aí nós namoramos dois anos e ficamos noivos depois que a gente fica noivo o que? que perguntam? quando vai casar? e demorou um ano pra gente casar então eu escutava essa pergunta de todo mundo quando é que vocês vão casar? aí nós casamos pela graça de Deus aconteceu eu já era formada em psicologia então deu certo usei umas técnicas com o rapaz não é querido? e aí aí você casa qual é a pergunta que as pessoas te fazem? quando você vai ter filhos e nós esperamos 10 anos pra ter filhos e para de fazer cálculo da minha idade tenho 41 não precisa se matar na calculadora e aí a gente assim quando vocês vão ter filho quando vocês vão ter filhos e esperamos 10 anos porque de fato esperamos nós queríamos esperar os 10 anos e esperamos aí a Angelina nasceu qual é a pergunta que nós estamos escutando há 4 anos? mulher e gente é igual em qualquer lugar do mundo estão convencendo a Angelina que nem pensava nisso que ela precisa de um irmão e esses dias foi muito tenso o nosso culto em casa deixa eu te fazer uma pergunta você faz culto familiar? quem é esperta faz quem entendeu que a gente não sai por um dia de batalha uma batalha espiritual a gente não sai sem pedir a proteção de Deus juntamente com a nossa família e aí nós estávamos num culto mas num culto da noite e a Angelina queria que eu contasse de novo a história de Davi pra ela e ela escolhe qual a fase da vida de Davi que ela quer a história e ela queria de quando Davi foi ungido e aí eu comecei a história filha o profeta Samuel foi na casa de Gessé Gessé tinha 7 filhos para ungir Davi aí o papai foi fazer uma contribuição na história filha você sabia que Gessé tinha 7 filhos que Davi tinha 6 irmãos e eu já estava olhando fuzilando para o marido e assim acaba esse culto agora acaba a luz faz alguma coisa porque essa história não pode continuar que não vai dar certo olha Gessé tinha 6 irmãos Angelina é 6 irmãos pai aí o pai continuou é igual a sua mãe que tem 4 irmãos e o papai tem 2 aí essa menina cruza o braço e pergunta assim ai cadê os meus irmãos o culto parou chamamos uma psicóloga de plantão e ela não parava de chorar porque ela queria saber onde estão os irmãos dela sabe por quê? porque quando a gente nasce a vida começa a acontecer a gente quer o próximo passo e você acha que na vida de Ana foi diferente? Ana casa com aquele homem que era da tribo de Efraim morava junto com o povo de Efraim só que ele era um levita se não fosse a época confusa religiosa confusa era para ele servir como sacerdote mas o serviço dele nem era mais requisitado no templo ela casa com esse homem de uma tribo separada e ela não tem filhos e não ter filhos já é o primeiro problema da vida de Ana porque ela os queria hoje a gente tem a opção de querer filho ou não muitas vezes nem sempre há tantas mulheres que querem filhos e não podem ter ela não tinha os filhos dela e o tempo foi passando e o tempo foi passando e ela não tinha filhos por não ter filhos vem o segundo problema da vida dela ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus porque filhos era aprovação de Deus na vida de uma mulher significava que ela estava fazendo tudo certo que Deus havia abençoado a madre a Bíblia até usa esse termo Deus abençoou a madre e ela teve um filho e ela não podia ter esse filho ela então era considerada pelas pessoas amaldiçoada por Deus e hoje a gente não consegue nem ter a dimensão do que isso significa ser considerada pelas pessoas amaldiçoada por Deus e principalmente para Ana que não sabia porque ela era amaldiçoada por Deus eu fico imaginando as mulheres indo lavar roupa no rio mas não queriam ir na na companhia de Ana porque aquela mulher de alguma forma era pecadora e uma pecadora dissimulada porque tinha carinha de santa jeitinho de santa mas alguma coisa terrível ela tinha aprontado porque ela não tinha filhos a gente tem que parar de julgar as pessoas a partir da nossa visão porque algumas coisas que parecem tão óbvias aos nossos olhos na verdade estão deixando escapar o que de fato está acontecendo com o outro aquela pessoa esquisita talvez ela não seja tão esquisita assim talvez ela esteja enfrentando um problema que você nem imagina qual seja sabe aquela pessoa que não te cumprimentou lá no comércio que você foi comprar alguma coisa você não sabe se naquela manhã o marido dela pegou a mala e saiu de casa para morar com a melhor amiga dela você não sabe se aquele homem que não te atendeu bem no posto de gasolina se ele já recebeu o aviso prévio e ele não sabe como ele vai sustentar a família dele e mesmo que eles não estejam enfrentando nenhum problema a gente precisa ofertar generosidade a gente precisa ofertar generosidade sabe por quê? porque se for simplesmente um mau humor que a graça do nosso comportamento seja inspirador para a nossa situação que a pessoa passou uma questão melhor pode ser parte que pode ser assim e se não tinha situação não tinha coisa assim e ela estava ali não tinha filhos amaldiçoada por Deus e amaldiçoada pelo povo porque uma mulher tinha que ser capaz pelo menos de gerar filhos do sexo masculino para que eles fossem lutar pelo povo na guerra essa era uma obrigação social da mulher é tanto que a maioria queria ter filhos meninos porque assim então elas poderiam contribuir para a nação numa guerra elas teriam filhos para que fossem pense então em Ana que se ela tivesse filhos seria sacerdote olha só e ela não podia nem servir a nação com o filho então ela era amaldiçoada ela não tinha filhos amaldiçoada por Deus e amaldiçoada pelo povo e aí o que acontece no versículo 2 que Eucana casa com mais uma mulher penina sabe o que significa penina no original fértil a mulher foi escolhida a dedo foi ou não foi gente Eucana nem que vem com cara de sonso para o meu lado não porque os nomes eram proféticos penina significa fértil e a mulher era mesmo porque os versos dizem que ela tinha filhos e filhas então ela tinha no mínimo quatro filhos concorda comigo e olha só vamos continuar a leitura a partir do versículo 3 todo ano esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao senhor dos exércitos Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada sua mulher penina e os seus filhos mas sempre dava uma porção generosa para Ana porque amava muito e pelo fato de o eterno não ter dado filhos a ela ele ainda amava mas a sua rival a provocava sem dó a minha versão fala assim outras dizem que ela irritava excessivamente a ponto que Ana não queria comer a penina a irritava e sempre a lembrava de que o eterno a deixara sem filhos isso acontecia todos os anos sempre que a família ia ao santuário do eterno Ana já sabia que seria provocada ela chorava e até perdiu o apetite a gente muitas vezes passa muito rápido por essa história e a gente já vai correndo lá para o final quando ela tem o Samuel né mas pensa a situação de Ana pensa se penina não a perdoava nenhuma situação numa cerimônia tão solene pensa então no dia a dia lá na tenda como não era pensa em numa situação doméstica tá lá penina grávida Ana sem filhos e aí vem penina Ana você pode lavar as fraldas do Ecaninha porque eu estou grávida mais uma vez como Deus me ama né as mulheres que Deus aprova tem filhos já que você não tem filhos não tem nada para fazer você podia limpar toda a tenda hoje vocês tem noção de como era a vida de Ana era todo dia aquela penina era a própria personificação de Satanás na vida de Ana era isso porque ela não perdoava ela usava de todas as circunstâncias para irritar a vida de Ana Ana chorava tanto que ela pedia o apetite ela não queria comer nem do sacrifício sagrado que acontecia uma vez por ano de tanto que ela chorava e penina estava ali na vida dela na vida dela e aí agora eles estão lá no templo e ela está chorando ela chora tanto ela está chorando tanto que aí no versículo 8 eu admiro tanto Ana por esse verso certa vez Eucano o marido perguntou Ana por que você sempre chora por que não come por que está tão triste não sou melhor para você que 10 filhos ah se sou eu no lugar dela por que você está chorando querida por que você está tão triste gente será que aquele homem não percebe o que ele fez com a vida de Ana porque não era o plano de Deus que ele casasse de novo é tanto que a Bíblia é muito clara que quando os homens arranjavam uma segunda esposa Deus permitiu isso pela dureza do coração dos homens o plano de Deus desde lá do início foi Adão e Eva não tinha uma mulher a mais na história é ou não é? esse é o projeto de Deus para as nossas vidas não fiquem não fiquem caindo nesse conto do incompatibilidade de gênio e a gente separou não não estou falando de casamentos abusivos tá de violência não estou falando disso tá porque isso não é nem casamento eu estava conversando com uma mulher esses dias ela falou assim ai mas eu não posso separar do marido que faz coisas terríveis com ela não só com ela mas no contexto terrível abusou da filha por sete anos ai mas é casamento eu falei assim querida você não tem casamento isso não é casamento então não estou falando desses desvios ok? de relacionamentos estou falando de casamento casamento é homem e mulher para sempre até que a morte o separe e eu ainda sou daquela opinião dá tempo de esperar chegar no céu e estar junto de novo porque a gente consegue ficar só não estou dando conselho não sou eu porque ainda não sou viúva eu mantenho essa conversa ainda que vai ser até lá mas vai ser viu marido temos um pacto tá e aí ele casa de novo e ela está lá triste de novo porque ano após ano é a mesma cena que acontece e ele fala assim por que você está tão triste ah se sou eu no lugar dela confessa por tão menos né a gente já estoura com o outro não é olha só Ana e a chave de muita coisa está nesse próximo verso olha só então ele acabou de fazer aquele monte de perguntas ok olha o versículo 9 naquele dia depois de comer Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário cadê a resposta de Ana para o Cana cadê cadê ela falando tudo que ele precisava ouvir porque a gente fala isso né o outro precisa ouvir não falei nada daquilo que ele já tinha que ter aprendido você não aprendeu eu vou repetir até ele aprender cadê a resposta de Ana aqui está um dos segredos do equilíbrio da vida Ana não vai discutir com aquele que não pode resolver o problema dela porque ela aprendeu com a história de Sara meninas vocês lembram de Sara que quer um filho a qualquer custo Deus já tinha dito que ela é que teria o filho Deus está demorando demais para ela ela dá a sua serva para o marido lembra disso a Gara ela dá que tem o Ismael e depois o que ela fala despede essa mulher aí com o filho seu porque eu não quero ela mais na minha casa não junto com meu filho porque o meu filho não vai não vai dividir a herança dele com o filho dela e faz Abraão pegar o filho dele plano de Sara e despedir para o deserto e esse menino quase morre no deserto ela aprendeu com Sara que nem tudo na vida a gente resolve discutindo como eu peço a Deus sabedoria para as nossas vidas meninas porque a discussão de Sara olha o que fez Abraão ficar longe do filho Ismael e Isaac se separarem e depois se transformarem em nações inimigas duas fortes nações inimigas e não precisava ser assim porque Sara não teve sabedoria e não soube manter o silêncio quando ele fora tão necessário na vida dela porque há tempo de falar e tempo de ficar calada e aí ela sai de mansinho e ela vai para o templo porque só Deus podia resolver o problema dela entendem? e aí ela vai para o templo lembra que ela já está com quatro problemas não tem filhos amaldiçoada por Deus amaldiçoada pelo povo ela não tem filhos o marido casa de novo ela não tem filhos o marido arranja penina amaldiçoada pelo povo amaldiçoada por Deus e agora vem mais um problema o último o sacerdote Eli no versículo 10 como de costume estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do eterno aflita Ana orou o eterno desconsolada ela chorava então fez um voto ó senhor dos exércitos de anjos se atentares para o meu sofrimento se deixares de me ignorar e agires a meu favor dando-me um filho eu o dedicarei sem reservas a ti eu o separarei para uma vida de santa disciplina a gente vai voltar para esse verso depois enquanto ela orava o eterno Eli a observava atentamente Ana orava em silêncio com o coração seus lábios se mexiam mas não saia som algum de sua boca e aí vem o quinto problema dela ele pensou que ela estivesse embriagada por isso se aproximou dela e perguntou você já está bêbada? até quando vai ficar assim? larga esse vício mulher em outras versões diz assim até quando você vai se comportar como uma vadia? uma das versões fala exatamente esse termo da forma tão pejorativa que ele a tratou agora onde ela achou que ela ia encontrar só consolo conforto acolhimento ela é chamada de vadia deixa eu te falar uma coisa não se iluda no meio das pessoas que você mais confia ou talvez no seu contexto religioso lá na sua igreja na sua comunidade você vai se decepcionar porque as pessoas podem te confundir porque elas podem olhar para você com os próprios olhos porque quem ficava embriagado já essa hora da manhã? os próprios filhos de ali ófine e fineias eram terríveis é tanto que Deus mata os dois porque lembra que quando as pessoas levavam o sacrifício para o templo lá no sacrifício o que que eles faziam com a oferta das pessoas? tomavam a oferta dos adoradores com garfo e tiravam a parte que eles queriam não esperavam nem a oferta se queimar como era como era a ordem de Deus e eles já pegavam a parte que eles queriam outra parte da Bíblia fala que eles levavam prostitutas para o tempo ele estava confundindo o comportamento de Ana com o comportamento dos filhos dele no meio de nós existem pessoas enfrentando problemas e as vezes elas querem generalizar o problema delas ou justificar o problema delas achando que todo mundo tem o mesmo olha eu sou assim mas fulano também é ciclana com certeza é porque olha o jeito que comporta o jeito que chega a hora que chega e ali onde ela achou que encontrar acolhimento ela encontrou rejeição o que faz Ana continuar ali? olha só ele falou por que você está assim? como que ela responde no versículo 15? não senhor estou muito angustiada eu não andei bebendo não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte estou apenas abrindo meu coração para o eterno não pense que sou uma mulher sem moral estou desesperada e sofro muito por isso estou aqui há tanto tempo quanto a sabedoria ela só consegue ter esse equilíbrio para falar com Eli porque ela era assim ela já havia acabado de dar provas da forma que ela se comporta diante do marido deu cana e talvez o tanto que ela tenha permitido que Penina a desrespeitasse tanto não que a gente tenha que permitir que as pessoas desrespeitem a gente mas às vezes a nossa generosidade o nosso equilíbrio a forma mansa de agir com os outros as pessoas podem até confundir com gente boba podem ou não podem mas na verdade nosso comportamento as incomoda porque elas sabem que elas também poderiam agir com equilíbrio em situações tão difíceis Ana era equilibrada apesar do sofrimento você consegue entender isso? o sofrimento não pode te tirar do equilíbrio do contrário é o problema que nos leva para o foco entende? porque ali ela podia falar assim o que eu estou fazendo aqui? para que eu vim para esse lugar? eu vou lá não consigo comer com a família que era uma situação solene aí eu desço aqui para orar aqui eu sou confundida com uma mulher à toa esse lugar não é meu não se você já pensou em abandonar a igreja a comunidade por causa disso direcione seu foco porque ela não estava ali por conta de Elidiofne e Finais ela estava ali fazendo o que? derramando o coração para Deus e é por isso que ela fala assim não, eu só estava orando ao eterno ela estava ali para conversar com o eterno e ela estava desabafando você percebe que ela desabafa né? se atentares para o meu sofrimento lá no versículo 11 se deixares de me ignorar e agir ao meu favor ela está falando assim com Deus é muito interessante estudos recentes de Pérez e colaboradores da USP são os primeiros a mostrar que o desabafo muda de forma positiva o nosso cérebro quando a gente vê imagens de tomografia tal a gente percebe que quando você desabafa você pode trazer mais tranquilidade para o cérebro muda as ondas você consegue modular o sistema límbico que está envolvido com emoção mas não pode ser um desabafo qualquer tem que ser um desabafo direcionado com quem de fato pode te ajudar deixa eu te falar uma coisa já que estamos entre meninas e com alguns meninos eu acho muito legal os meninos que vêm têm coragem de ficar parabéns salva de palmas para esses meninos que ficaram porque não é para qualquer um não né e aí é o desabafo que você faz com o terapeuta se você não tem terapeuta a oração tem esse esse sentido a oração pode controlar até a fissura de dependentes de craque os estudos já mostram isso e se você precisa de alguém para conversar posso te dar uma dica vamos supor que o seu problema é com o seu casamento tá está dando muito certo ali com o seu marido vai procurar alguém que tem um casamento bem sucedido para conversar querida está com o casamento em frangalho vai conversar com aquela que já está no quarto marido que não é dela ainda sabe a história da mulher juntar o poço que conselho você vai escutar larga mesmo porque o meu segundo fazia igual o seu né bem assim você quer saber como resolver o problema lá com o seu filho aí você vai com aquela mulher que o filho você já viu dar tapa no rosto dela não faz sentido o desabafo precisa ser inteligente meninas porque a gente acha que desabafo é aquela coisa que você fala sem freio para qualquer um porque você não está aguentando não o desabafo precisa ter a intenção de resolver os nossos problemas nesse quesito de desabafo eu confesso agora sinceramente que eu tenho dó dos homens piedade porque os homens não tem com quem desabafar não tem tem? fala que não ele vai ganhar um livro porque ele concordou comigo é dele o livro não tem jeito pode dar para a sua esposa está de esposa aí do lado? para vocês depois eu autografe e aí e aí uma vez eu escutei de um homem dizer assim os homens também tem sentimentos mas quem se importa com isso? você acha que seu marido não tem sentimento? ele só não consegue te falar porque você não dá tempo para ele falar homem tem dificuldade de desabafar meninas e às vezes a gente não é íntima suficiente para que eles tenham essa segurança de desabafar com a gente e não só isso eles já tem mais dificuldades mesmo tem uma questão cultural envolvida também não desabafem com qualquer um o desabafo precisa ser inteligente a procura de solução que é outra coisa que a gente vê você enfrentou um problema nas neurociências a gente fala que é assim você passou por uma situação difícil vamos dizer que você foi assaltada toda vez que você conta sobre o assalto para o seu cérebro é como se você estivesse passando por aquela situação de novo o sofrimento é o mesmo claro que ele sabe que não está acontecendo de novo mas as regiões de medo de ansiedade são ativadas exatamente como aconteceu quando você passou pela situação estressante então a gente dá alguns conselhos quando você passa por um problema por um estresse você não fica contando para todo mundo porque você está gerando mais dificuldade para o seu cérebro mais problema para ele resolver mas você precisa contar para alguém porque na maioria das vezes guardar para si vai fazer com que esse problema se perpetue é tanto que tem casos esses dias eu estava conversando com um menino de 13 anos que está vivendo um estresse pós-traumático de um assalto que aconteceu há oito anos atrás recentemente eu dei uma palestra em Parkland lembra lá na Flórida aquela escola que entrou um atirador e matou um monte de gente aquela escola é bem pertinho da nossa casa a missa de sétimo dia inclusive foi na frente da nossa casa a missa de sétimo dia a cerimônia de solene quanto aos mortos foi em frente à nossa casa há umas três semanas atrás completou um ano desse atentado lá desse é atentado que a gente fala eu fui lá dar uma palestra para a comunidade de Parkland mas é tão interessante que há duas semanas três semanas atrás a própria escola fez uma cerimônia relembrando e eles tem todo um jeito diferente de fazer isso enfim aconteceu a cerimônia na sexta no sábado dois adolescentes da escola suicidaram que vivenciaram e perderam amigos no atentado porque eles não elaboraram o estresse pós-traumático possivelmente quem sou eu para falar isso não falar sobre também é um problema mas falar de qualquer jeito para qualquer um também pode ser só perpetuar o problema e sabe o que eu acho interessante Ana não sabia tudo isso sobre o cérebro mas quando somos guiados pelo espírito ele nos traz sabedoria e nos faz agir da forma certa sabe a gente não precisa saber tudo que a ciência tem e claro que é bom quanto mais conhecimento a gente tem conhecereis a verdade a verdade vos libertará o conhecimento ele é libertador mas se aquilo que te falta não por negligência mas por falta de oportunidade de conhecer eu conheço um Deus que completa toda a boa obra em nós e mesmo que ele não nos responda de forma audível certo ou errado ou direita ou esquerda ele sempre vai guiar os nossos passos e ele fez isso com Ana e quando ela está ali ela não está desabafando ela não foi procurar o sumo sacerdote ali ela foi procurar a Deus e é para ele que ela fala assim até quando o senhor vai me ignorar até quando eu vou ficar nesse problema eu não sei se você enfrenta um problema hoje eu não sei mas eu só sei que Deus não vai mais ignorar você sabe por quê? porque você persiste em confiar nele era ano após ano que Ana descia para o templo ano após ano mas pensa se naquele ano de tanto chorar ela tivesse desistido e tivesse voltado para casa antes de descer para o templo para orar ela teria ficado sem a benção dela não desista não desista Deus vai te alcançar Deus vai te alcançar porque a prova que você enfrenta ela é a prova de que nós somos capazes de enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece porque Filipenses 4 não começa o versículo 13 não começa no 13 tudo posso naquele que me fortalece você lê os versículos anteriores talvez vocês não entendam Paulo está falando assim talvez vocês não entendam mas eu aprendi qual o segredo para ser feliz em todas as circunstâncias Paulo está preso tá ele fala assim porque eu aprendi a ser feliz estando com a barriga cheia e passando fome sendo paparicado e sendo açoitado tendo cama para dormir e dormindo no chão porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece quem disse para você que a vida é fácil mas nós é que podemos ser fortes naquele que nos criou para um propósito especial porque a nossa prova glorifica a Deus e não sei se você já entendeu isso mas a gente precisa mudar uma pergunta que a gente escuta ou faz mas a gente escuta muito quando acontece um desastre uma criança falece uma pessoa boa se vai porque que Deus permitiu isso a gente escuta isso né a gente precisa entender uma coisa dessa guerra entre o bem e o mal desde que o pecado entrou no mundo lá no jardim do Éden nós sofremos a consequência do pecado e o pecado é injusto entenda isso o pecado é injusto ele faz que não merece sofrer não é Deus que permite é consequência do pecado é por isso que quando Deus voltar Jesus voltar ele vai eliminar o pecado porque o pecado não combina com Deus que é justo vocês entendem isso o que machuca o coração de Deus é a injustiça do pecado é tanto que levou a morte do próprio Cristo que é o ápice da injustiça o que você sofre não foi Deus quem colocou na sua vida não entenda assim porque Deus nele não há como gerar mal porque ele é bondade e justiça a injustiça que você está sofrendo nem sempre é culpa sua também para de acreditar assim claro que às vezes a gente sabe que fez alguma coisa né a gente sabe mas nem tudo é assim eu acho que nesse ponto a gente julga também as pessoas se o marido foi embora ela deve ter deixado a desejar onde foi que você falhou se o filho está fazendo isso é porque não educou direito claro que na maioria das vezes é né tem um monte de crianças que não tem TDAH não tem a falta de educação né mas às vezes o marido foi embora o filho tem um problema e isso é simplesmente consequência do pecado sabe Jesus já falou isso né quem pecou lembra quando Jesus foi curar quem pecou foi ele os pais dele Jesus falou assim não foi ninguém não foi ninguém que pecou ele estava meio que falando assim pra gente gente para de achar que tudo assim fez aconteceu fez aconteceu claro que muita coisa é mas às vezes coisas acontecem na nossa vida que não são de nossa responsabilidade mas responsabilidade do pecado e o pecado é injusto e a Ana estava sofrendo ali pela injustiça do pecado e ela não entendia porque ela estava sofrendo e as pessoas tentando achar um motivo para o sofrimento dela nem sempre você vai achar um motivo para o seu sofrimento mas você pode encontrar aquele que pode resolver o seu sofrimento enquanto o filho não vem o emprego não aparece a situação não se define continue confiando continue descendo para o templo para adorar a Deus não perca o foco não se permita distrair com a opinião dos outros Jesus ele fugia das distrações lembra quando ele vai para a tentação ele fica 40 dias no deserto aparece então satanás e leva ele para o ponto mais alto da cidade e fala você está vendo tudo isso daqui é meu eu posso te dar o reino está com fome vamos transformar essas pedras em pão o que satanás estava fazendo desviando o foco de Jesus tentando desviar tentando distrair mas Jesus nunca deu atenção para a distração para de prestar atenção na distração para de prestar atenção nisso você já tem um problema para resolver não fique escutando a opinião dos outros não fique trancada no quarto chorando porque não te aceitaram é uma promessa que eu fiz para Deus há dois anos atrás falei assim senhor não sofro mais pelas injustiças que me fazem não sofro mais eu quero que o senhor sonda o meu coração e veja se há em mim algum mal e me repreenda mas eu não dou mais ouvido para distrações o senhor vai me falar e ele fala viu mesmo que seja por pessoas se você está com foco nele ele vai te mostrar pode demorar um pouco você fica um pouco confuso mas depois você pega pega ou não pega porque ele responde para a gente ele fala se olha lança fora todo o medo porque eu tenho cuidado de vocês olha o que Deus fala lá para Abraão quando Abraão está a ponto de matar o seu filho Deus fala se não mate o seu filho porque você me teme e é destemido está lá em Gênesis 22 olha que interessante ele teme a Deus e por isso ele é destemido porque quando estamos em Deus todo o nosso medo é lançado fora medo lançado fora não significa que a gente não sofra com a consequência dos problemas consegue entender isso? mas você sobrevive você cresce eu não posso admitir na minha vida e na sua vida que a gente passe por problemas e provações e não cresça diante disso porque sofreu à toa se você enfrentar um problema e não crescer a partir deste problema você sofreu à toa você precisa crescer e aí então já estou terminando meninas e aí então olha eu acho lindo o que o que Eli também faz quando ela fala então que ela só estava desesperada no versículo 17 ele responde vai em paz que o Deus de Israel atenda ao seu pedido olha a humildade de Eli percebe a humildade de Eli ele percebe que ele errou com Ana e ele já fala se mulher vai em paz que Deus conceda o desejo do seu coração você tem humildade para reconhecer quando você erra para corrigir a gente só espera que as coisas fiquem bem não é? não há algum jeito a gente não precisa nem tocar no assunto e nós precisamos ensinar os nossos filhos a voltar a pedir perdão a reconhecer o que fez porque se a gente não tiver isso a gente não cresce e a gente não desenvolve relacionamentos saudáveis ele reconhece e você já sabe a história Deus atende a oração de Ana e lembra dos cinco problemas? como Deus resolve os cinco? Ana era uma mulher que não tinha filhos se a gente vai lá para o capítulo 2 fala que Ana teve Samuel e teve mais três filhos e duas filhas ao todo quantos ela teve? seis seis filhos então uma mulher que não tinha filhos agora ela tem filhos o segundo problema dela era quem mesmo? Penina agora adivinha quem está lavando fralda e de seis agora um atrás do outro né? seis qual era o outro problema dela? ela era amaldiçoada pelo povo porque ela não podia ter filhos para mandar para o exército para lutar como soldado raso e quem é o primogênito dela? se transforma não só o líder do exército de Israel mas também um dos maiores líderes espirituais que aquela nação teve o menino com sete anos de idade já falava com Deus ela teve um filho qualquer e se eles queriam um soldado raso também ela deu mais três para eles amaldiçoada por Deus ela ter filhos quase na velhice prova de bênção de Deus é você ter filho depois de você ter sido estéreo isso é prova de que Deus está cuidando de você ou não é? ter filhos depois de ter sido estéreo a ponto do seu marido esperar, esperar, esperar casar com outra a outra ter pelo menos quatro filhos e depois você gerar seis alguém tinha dúvida que aquela mulher era abençoada e agora todo mundo assim não, quem vai lavar roupa hoje com a Ana sou eu não, eu que vou eu que vou eu que vou não, a gente sempre foi amiga íntima imagina, ela é minha vizinha as coisas mudam eu penso que a frase de equilíbrio na vida é vai passar para a gente não ficar orgulhoso quando tem alguma coisa boa porque pode passar e também não tão desesperados com o problema porque ele também tem data para vencer e agora ela então lembra Eli que era o quinto problema da vida dela ela leva o filho com mais ou menos três anos de idade para morar no templo gente, aí já dava uma outra história sobre educação de filhos né? como que ela entrega o filho dela para morar no templo onde Ófine e Finéias moram já pararam para pensar nisso? Eli não controlava os filhos ia conseguir educar o menino a mãe que ora a bênção de Deus o segue mesmo a distância no meio da influência do mal Deus honra a oração das mães não deixem de orar pelos filhos de vocês mesmo que pareça que a situação se perdeu perdeu o controle da situação agora ele ouve os amigos não, a oração da mãe ainda tem um poder é tanto que no estudo que eu citei rapidamente para vocês dos esse estudo das drogas que pode a oração pode até aliviar a fissura pelo abuso de drogas é um estudo da doutora Zila Vandermer que estudou comigo na escola paulista de medicina fomos contemporâneas de mestrado e doutorado e entre aqueles adolescentes que estavam inseridos no contexto de abuso de drogas em situações vulneráveis mesmo onde o vizinho é o traficante o amigo da escola vem de ali mesmo na frente da casa nessas situações bem vulneráveis mais de 80% dos adolescentes que nunca se envolveram com drogas mais de 80% frequentavam regularmente uma igreja e participavam dos projetos dessa igreja algo para a gente sempre pensar lá para as nossas comunidades e dos outros que não estavam envolvidos com a igreja as mães estavam as mães estavam então pode ser que seu filho tenha perdido um pouquinho o caminho mas se você ensinou o menino no caminho que deve andar mesmo que ele já seja velho ele não vai esquecer ele não vai esquecer e Ana entrega então Samuel para o templo e antes que a luz do templo se apagasse Deus falou com o menino Samuel eu não sei qual problema que você enfrenta eu só sei que você tem que pensar que se a solução ainda não veio um dia ela virá talvez você mesmo resolva isso com o tempo com o amadurecimento com as circunstâncias você mesmo resolva mas se não acontecer alguém vem na sua direção e te ajuda a resolver porque eu sei que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu não sei quanto tempo a sua noite vai durar eu não sei mas eu sei que o sol um dia nasce um dia nasce e você vai poder olhar e vai poder falar assim ó desculpe eu acho que todo lugar que eu for eu acho que não ontem eu não falei esse verso mas eu vou falar pra vocês porque eu amo Isaías 58 eu acho que a partir do versículo 11 que a minha não é dividida por versículo sua vida começará a brilhar na escuridão sua vida sombria será inundada banhada na luz do sol e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho darei a vocês vida plena até no lugar vazio músculos firmes ossos fortes vocês serão como um jardim bem regado uma fonte viva que nunca seca vocês usarão o entulho do passado para construir de novo reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa restauram ruínas antigas reconstroem renovam tornam a comunidade habitável outra vez você não vai esquecer o seu passado o que você está enfrentando de problema hoje não vai desaparecer mas Deus vai te ajudar a pegar todo esse entulho para que você possa reconstruir porque você vai ter experiência você vai ter ossos fortes músculos firmes porque meninas o que cantamos sobre Deus o que lemos sobre Deus precisa ser muito real na nossa vida precisa ser muito real precisa ser real quando a gente lê e encontra pessoas tão incríveis sofrendo o que Pedro fez para morrer crucificado de cabeça para baixo o que João fez para morrer em uma ilha sozinho lá em Pátimos depois de terem colocado ele num caldeirão de azeite ardente o que Tiago fez para Herodes matá-lo à espada o sofrimento é real ele persegue a todas nós a todos nós mas Cristo também é real e enquanto você enfrenta a luta ele está com você enquanto você sofre ele não te abandona tem mais cinco minutos também estou encantada com uma outra uma outra história da Bíblia é muito interessante né porque a palavra de Deus se renova a cada manhã não é assim? toda vez que a gente lê a gente não tem uma história nova você lembra da história do bom samaritano? gosta dessa história não é? você conhece a história do bom samaritano? que um homem chega e pergunta para Jesus o mestre da lei quem é o meu próximo aquela história toda e Jesus conta a história do bom samaritano que um homem estava descendo para Jerusalém foi pego pelos ladrões apanhou ficou à beira da estrada e todo mundo passava por ali e não ajudava até que um homem um samaritano para coloca sobre as feridas dele o azeite o vinho e coloca sobre o próprio animal e o leva para uma hospedaria e chegando na hospedaria diz para o dono daquela propriedade aqui estão dois denários cuide dele e nessa história muitas vezes nós somos colocados como os bons samaritanos não é? é tanto que a gente fala o lar do bom samaritano aquela é uma boa samaritana nossa aquele parece um bom samaritano a gente não fala isso? e claro que essa interpretação ela é super válida a palavra de Deus nos permite diferentes interpretações mas para mim bom samaritano mesmo é só Cristo porque somente ele é capaz de nos pegar morimbundos à beira da estrada e nos dar os primeiros socorros porque só ele mesmo pode nos considerar próximos só ele é o nosso próximo porque Jesus termina aquela parábola perguntando para o homem quem é o seu próximo? o meu próximo aquele que de fato é semelhante a mim é Cristo porque só ele foi tentado em todas as coisas como sou tentado e foi vencedor só ele sabe exatamente o que eu sofro porque eu posso chegar para você e falar eu imagino que você está sofrendo mas eu não sei porque cada um tem a sua dor Jesus sabe então ele é o nosso próximo é ele quem nos achou e colocou sobre as nossas feridas o azeite e o vinho o azeite símbolo da abundância o vinho símbolo da festa só ele que nos encontrou numa situação tão desgraçada e já viu em nós motivos para festejar e ele coloca sobre o seu próprio animal dá a nós o merecimento que ele tinha e nos leva para a hospedaria e quando chega lá ele deixa aos cuidados do hospedeiro eu e você somos hospedeiras meninas Jesus chega o bom samaritano e deixa ali dois denários fala assim te deixo dois denários para que você cuide dele sabia que naquela época o valor da vida de alguém imposto era um denário Jesus deixou dois dizendo assim estou pagando pela sua vida e por deste daqui que eu trouxe para você cuidar não esqueça que eu já te tirei da estrada que eu já paguei o preço pela sua vida e chegou o momento de você ajudar a cuidar de outros e é tão interessante que o bom samaritano termina a conversa com aquele hospedeiro dizendo aqui aqui está o dinheiro o pagamento para você cuidar dele mas se não for o suficiente te recompensarei quando eu voltar você já foi encontrada na beira do caminho já recebeu os primeiros cuidados já teve dores que pareciam nunca passar sanadas então o bom samaritano te faz um convite é hora de começar a cuidar de outros não que você já tenha todos os seus problemas resolvidos mas da situação miserável que você se encontrava ele já te tirou Jesus quer encontrar diante da sua hospedaria uma placa escrito a vagas a vagas porque Jesus nunca vai trazer ninguém ao nosso cuidado se a placa for lotado porque nem para nascer ele entrou num lugar lotado ele vai nascer lá no estábulo no meio dos animais mas ele não entra em lugares lotados porque Jesus só despede vazios aqueles que já estão cheios de si se você achar que é autossuficiente que você se basta que você não precisa nem da misericórdia dele para te resgatar pagando um denário que significa o sangue dele na cruz eu não sei em qual condição você se encontra hoje eu não sei se você está na condição de Ana com um pedido específico eu não sei se você está na beira da estrada dessa vida tortuosa desse caminho tortuoso que a gente anda e parece que não tem ninguém para cuidar de você de quem você mais esperava é quem te rejeita ou se você já está como alguém que tem condições de cuidar dos outros saiba que no reino de Deus há lugar tanto para o machucado na estrada quanto aquele que já tem condições de cuidar do outro meu pedido a Deus é que você permita que ele complete a boa obra que ele já começou na sua vida que ele seja o seu amigo mais próximo que ele seja a quem você vai recorrer para desabafar em quem você vai esperar mesmo que pareça que está demorando demais é nele que você não vai desistir é nele que você vai confiar aí sim você vai poder dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece agradecer eu vou e aí eu vou eu vou eu vou eu vou